Toma 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 Tom Pois ela tá levinha, a novinha tá soltinha Representando por cima, abre e fecha a xerequinha Na onda dupla é que lança É na pica que ela monta A xereca afronta, é na pica que ela monta A xereca afronta, é na pica que ela monta A xereca afronta, é na pica que ela monta Trepacente 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 allein Sem desespero, oh baby, sente o cheiro Sem desespero, oh baby, sente o cheiro E o fãs do embaixo, só temos esse set RIS entails pura porra, só uma dela é original Pois ela tá levinha, a novinha tá soltinha Me apresentando por cima, abre e fecha a xerequinha Na onda dupla é que lança É na pica que ela monta A xereca afronta, é na pica que ela monta A xereca afronta, é na pica que ela monta A xereca afronta, é na pica que ela monta A xereca afronta, é na pica que ela monta A xereca afronta, é na pica que ela monta A xereca afronta, é na pica que ela monta A xereca afronta, é na pica que ela monta A xereca afronta, é na pica que ela monta A xereca afronta, é na pica que ela monta A xereca afronta, é na pica que ela monta Sem desespero, ó beijo, sente o cheiro Sem desespero, ó beijo, sente o cheiro Tá embaixo os locais de 앉udos Amém.